Quem tá de frente é o proibidão do Rio, tem que respeitar É o trem, porra, é o trem Você está no entupido, aqui no Santo Rio É o DJ Olho, é o DJ VN da Retolândia É o DJ Maurição, é a tapa do Santo Antônio Mas tá aí todos, vale um, dois meleca mesmo, tem caô Se entrar a bala vai comer, aqui na voz sou o mesmo MC Jim Estouro da facção, é, naquele pique É o baile do Panamá, pra respeitar nós Ei, Bin Laden, valeu da roça, hein, meu pilo Valeu carro bicho, MC, valeu joga-joga E CL, valeu da manga Ei, de raça, EPT, valeu de gato Ei, pretão, olha a tropa do homem, mano A tropa do homem tá toda aí, comando vermelho arrede até o final Aí, ó, vou começar a dançar daqui, hein Se quiser formar caô, nosso bonde tá aí Comando vermelho, RL até o fim É a tropa do Santo Antônio, todos já conhecem bem E todos terciputo em São Gonçalo, nós é o trem Se quiser formar caô, nosso bonde tá aí Comando vermelho, RL até o fim É a tropa do Santo Antônio, todos já conhecem bem E todos alemão em São Gonçalo, nós é o trem Nós é foda, a tropa tá na pista de melotar Mais de mil traficante Fuzil pra nós é lixo, bloc de pentão É só tambor de cem, cantando na direção Nós é foda, a tropa tá na pista de melotar Mais de mil traficante Fuzil pra nós é lixo, bloc de pentão É só tambor de cem Aí pega a visão que é o Santo Antônio, nós tá pesadão Mas não tem caô, hein? Não tem caô não, é alemão Tambor de 75, nós tem um montão Tambor de cem Bloco e rajado, é lixo, nós tá na pista É a tropa do Bin Laden, é o da roça, é o medilo É o carro bicho, a tropa tá toda aí, ó Avisa lá que a tropa vai atravessar Só o de raça e a bala vai comer Vem lá quem disse que não é pra recuar E desse puta não adianta correr A bala vai comer, vai morrer polícia, vai morrer bandido E o crime não vai parar, porque se sair nóis vai entrar outra E a bala vai comer do mesmo jeito Nós é ECB E tamo aí dominando as comunidades A DA faliu agora o alvo é preciso Você sabe o que que significa PCP? PCP significa terceiro comando, meia Vem da pra caralho Nós é ECB E tamo aí dominando as comunidades A DA faliu agora o alvo é ECB Bate de frente que o bagulho é de verdade Nós vai na guerra pra matar ou pra morrer Esse é o pique, gestão milionária, não tem caô É a tropa do Bin Laden O crime rola e a gestão tá milionária Só fuzil do novo, granada e groca e rajada Tambor de cem, eu quero ver se vai peitar O grave do G3 e o acústico do AK O crime rola e a gestão tá milionária Só fuzil do novo, granada e groca e rajada Tambor de cem, eu quero ver se vai peitar O grave do G3 e o acústico do AK É o trem A nossa tropa é fortemente preparada Lunita no AR, tá buscando na entrada Oi, bota a cara que vocês vão se fuder É a tropa do Santo Antônio Pela facção, cê vê É o trem A nossa tropa é fortemente preparada Lunita no AR, tá buscando na entrada Oi, bota a cara que vocês vão se fuder Essa é a tropa do Bin Laden É a tropa do Bin Laden, porra Não tem caô, não está aí pesadão Quem tá ligado, já viveu, já tá ciente Mas um dia amanheceu e a maldade tá na mente O crime rola, é vários desenrolados Vacilou no Santo Antônio, Bin Laden deixa pegado Porque nós tem meota, tem AR, tem AK E se tu não tá ligado, Deus é o dono do lugar Nós vive o crime de noite, noite e dia Não se cria vacilão, aonde só para os cria O bala e rola e as piranha se amarram Fim de semana é sucesso, muito lance, muita bala Meio de semana é papo de operação No alto voando um águia e por baixo o caveirão Nós é de raça, bala, come, nós tá aí A guerra só acaba quando o último cair Nós é de raça, bala, come, nós tá aí A guerra só acaba quando o último cair Você está no entupidão Aqui no Santo Antônio E aí 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 E aí